Fala Tricolada, eu aqui de volta, mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindos ao canal da família Tricolor. Se você não me conhece, sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo aqui à família, se quiser se juntar a nós, é só se inscrever no canal, não paga nada. Se inscrevendo, clica no sininho para receber as notificações e aviso de vídeos novos no canal, porque eu faço vídeo todos os dias sempre falando Fluminense. Antes de entrar nas notícias, quero mandar um salve para o Paulo Soares, que hoje completa 27 anos de casado. Meus parabéns aí ao casal. E também quero parabenizar a Carminha Duque, lá de Valença, Rio de Janeiro, que fez aniversário no dia 21. Show de bola? Tamo junto? Então parabéns aí, Paulão. Então vamos para a notícia de hoje, que tem notícias interessantes. Patrocínio novo na área aí no Fluminense, para o espaço na camisa, chamado Homoplata. O Fluminense vai estampar uma marca no Homoplata de sua camisa, é dinheiro novo chegando no clube, então essa informação é muito legal, e o Fluminense está sempre precisando de dinheiro, porque a coisa está complicada no nosso Tricolor. De onde eu tirei essa informação? Do canal de notícias Fluminense. Flu News. Flu News deu essa informação de que o Fluminense vai estampar uma marca relacionada à tecnologia e saúde. Ainda não vazou qual o nome da empresa que vai patrocinar e estampar a sua marca no Homoplata das nossas camisas. E não sabemos também se é permuta ou dinheiro que vai direto para o clube. Então a gente vai ficar na expectativa com relação à confirmação dessa notícia trazida pelo bom canal Flu News. Então dinheiro novo, patrocinador novo que engana aí para o nosso Tricolor. Então vamos em frente, tem outras notícias aí para passar para vocês, e essa notícia é do repórter Paulo Brito. O repórter Paulo Brito informou que o Fluminense está satisfeito com seus zagueiros e procura dar experiência ao Frazan. O Fluminense deve emprestar ao zagueirão aí o Frazan, prata da casa, assim que ele estiver 100% recuperado de sua contusão. Então quando ele estiver 100% recuperado, o Fluminense vai pegar o Frazan para emprestar ele para um time da Série B com o desejo de rachar o salário do jogador. O Fluminense pagando a metade e outro clube pagando a outra e emprestar o Frazan para ganhar experiência lá na Série B. Eu não acho que o Frazan seja tão inexperiente assim. Todas as vezes que o Frazan foi utilizado ele correspondeu. Pegando furadas aí, jogando fora de casa, contra times grandes, mas o Fluminense cisma em emprestar o jogador. E eu faço uma pergunta aos dirigentes do Fluminense que querem dar experiência para o Frazan emprestando ele para o time da Série B para a próxima temporada. Eu quero fazer uma pergunta. Concordo com vocês com relação à nossa zaga. Eu também estou satisfeito. Temos o Matheus Ferraz, temos o Lucas Claro, temos o Digão, temos o Yuri que pode fazer função de zagueiro, temos o Nino, jogador de seleção olímpica, temos o Juan Freitas convocado para a seleção sub-20. Tem essa rapaziada toda aí na zaga, zagueiros muito interessantes. Acho que o menor problema do Fluminense é a sua zaga. Outros setores que a gente precisa se reforçar e ainda não nos reforçamos. Mas pegar o Frazan e emprestar para o time da Série B, para pegar experiência, qual a necessidade de trazer um zagueiro do Náutico para a próxima temporada? Já que tem todos esses zagueiros, zagueiros com contrato longo, renovaram o contrato recentemente com o Matheus Ferraz, Lucas Claro, o Digão, todos eles com contratos longos. Garoto da base aí surgindo, o Juan Freitas, podendo ter oportunidade na equipe titular já para a próxima temporada. Tem o próprio Frazan, poderia ganhar experiência jogando aqui na equipe profissional, concorda? Agora, qual a necessidade de trazer o Rafael Ribeiro do Náutico para a próxima temporada para a equipe profissional, por empréstimo? Isso que eu não entendo. Já trouxe o Vagnin, que é volante, o aspirante, agora o desejo de trazer esse zagueiro do Náutico. Está satisfeito ou não está com os seus zagueiros? São coisas que a gente não consegue entender no Fluminense de hoje. Tem uma novela aí que parece que está perto do fim. O Fluminense se reuniu com os responsáveis, o staff do Dodi, o volante Dodi, parece que é um novo jandir. Se reuniram com eles, apresentaram uma terceira proposta, fizeram uma, fizeram uma segunda, o negócio foi empurrando com a barriga. Era para resolver no dia 13, depois pulou para o dia 17, agora temos uma data definitiva para resolver a situação do Dodi. Já foi apresentada a proposta, Carlos Escuro, o cidadão que está emperrando a negociação, se reuniu com os outros dois empresários relacionados ao Dodi, mais a diretoria e ficou decidido que segunda-feira eles vão dar uma resposta definitiva. E depois dessa resposta definitiva, se for positiva, ok, o jogador continua fazendo o seu trabalho como titular da equipe. Se for negativa, o Fluminense vai à procura de um outro volante no mercado. Aí eu te pergunto, qual a necessidade disso? Já acho completamente desnecessário trazer o vaguininho do Náutico, um volante com números inexpressivos, de 20 anos de idade para assumir uma vaga lá no Sub-23, com a necessidade de uma possível saída do Dodi trazer mais um volante. Temos Martinelli, temos André, temos Calegari, temos vários volantes na equipe das categorias de base que poderiam muito bem suprir a ausência do Dodi. Então não vejo necessidade de um caso de uma negativa dos empresários do Dodi e o Fluminense ir ao mercado. Porque a minha maior preocupação é quando o Fluminense vai ao mercado. Ou é um jogador indicado por empresários de baixa qualidade, ou o Fluminense faz uma escolha inexpressiva. Então, tomara que dê tudo certo, aconteça o Renovador de aí, para todo mundo ficar feliz com a renovação. E caso dê errado, ninguém vai se desesperar ou ficar preocupado, porque temos jogadores para suprir essa ausência no próprio elenco do Fluminense. Então, segunda-feira é a data definitiva para resolver essa novela e seguir em frente, que o Fluminense não pode ser refém de jogador e de empresário de jogador. Bola para frente, Fluminense. Para encerrar, o Fluminense acertou o retorno do lateral direito e ponta direita, Gabriel Silveira, de 21 anos de idade. Ele é irmão do Miguel, do Miguelzinho, jogador aí do meio de campo. Parece que o pai do Miguel conseguiu encaixar o filho dele novamente. Ele já foi jogador do Fluminense. Ele saiu do clube em 2018, jogou no Samorim antes de sair do clube. Depois ele foi jogar pelo Vasco. O último clube dele é o Deportivo Aves, lá de Portugal. Ele está vindo para reforçar o Sub-23, o time do Angione. Não está faltando reforço, jogador sendo contratado e inflando a folha salarial do Fluminense para completar esse time do Angione, do time de aspirantes do Fluminense. O contrato do possante Gabriel Silveira, irmão do Miguel, vai até janeiro do próximo ano. Então, período curto aí até terminar esse campeonato brasileiro do Sub-23, time de aspirantes aí do campeonato brasileiro. Então, período curto até janeiro, o contrato do atacante barra lateral Gabriel Silveira. Então, rapaziada, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe aquele like maneiríssimo para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te peço encarecidamente que se inscreva no canal, recomende os nossos vídeos. Vamos juntos sempre, pode contar comigo. Venha participar dessa família, a família tricolata. Um beijão no coração, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Flui! Vem, 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 Vem.